O esquema todo é o seguinte, o que a gente tem que pensar? No nosso primeiro episódio, trouxemos pra você que a base é aprender, né? Então você já sabe o que é LGPD, você já estudou a legislação, você tá ali já entendendo como é que funciona e tal. O que é que você faz com essa informação? Você cruza os braços? Não. Porque o meio é medir. Então a segunda coisa que você precisa fazer após aprender o que é LGPD é você medir. Quem são as pessoas que poderão usufruir desse serviço? Quem são as pessoas que eu poderei alcançar com esse serviço? Então nós temos condomínios, nós temos cartórios, nós temos empresas. Aí eu falo, tem essa, 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 essa e essa pessoa, beleza? Aí você já sabe que o topo é construir. Então o que é o ato de construir é você elaborar estratégias para que as pessoas saibam que isso existe, o que você aprendeu. Para que essas pessoas percebam que você é autoridade naquele assunto. E ser autoridade não tem nada a ver se você tem pós, se você não tem. Porque tem um monte de gente que faz pós e também não aprende nada. Porque regra geral, na pós a gente só aprende teoria, não aprende prática nenhuma, né? E aí você pega, soma esses três e você fala, qual a minha estratégia aqui? Por exemplo, a minha estratégia com a LGPD é despertar o interesse dos cartórios. Então no meu ato de propagação de conteúdo, seja na minha cidade, seja no âmbito online, no âmbito offline, eu preciso deixar claro que aquilo é a solução para os problemas daquela respectiva empresa ou daquele respectivo cartório, daquele respectivo condomínio. Então é o tipo de coisa que você precisa fazer. Só que, só que isso dá trabalho. Quem é aqui, e aí me respondam nos comentários, tá? Quem aqui já se deu o trabalho de sentar efetivamente a bunda na cadeira e traçar estratégias? Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de vocês não fizeram só um curso de LGPD e esperou o cliente cair do céu? Quantos de vocês falaram assim, peraí, deixa eu pensar aqui, ó. Eu já aprendi isso aqui, eu achei esse start aqui, eu já sei pra quem serve esse tipo de serviço, eu já sei que onde eu estou, as pessoas que eu me relaciono, se eu for para tal local, se eu aparecer em tal mídia, eu poderei propagar esse conteúdo, a pessoa vai enxergar que eu sou autoridade, né? Então, consequentemente, eu conseguirei ofertar esse serviço e prospectar mais clientes. Quantos de vocês já fizeram isso? Perderam o final de semana, perderam dias? Quantos de vocês ontem, depois da aula, que eu sei que a galera não dormiu, quantos de vocês sentaram com papel, com caneta e foram ali traçando estratégias? Quantos de vocês falaram assim, não, no final de semana eu vou pegar os três episódios que eu já assisti e eu vou saber quem é que eu posso chegar, quem é a pessoa que pode me aproximar desse possível cliente? Qual o tipo de ambiente que eu tenho que andar para conseguir também alcançar essas pessoas? Onde é que eu vou estar produzindo esse conteúdo? É no LinkedIn? É no blog? É no Instagram? É no YouTube? Não adianta você produzir conteúdo se você não sabe quem você quer alcançar e você não sabe se quem você quer alcançar está naquele lugar que você está produzindo conteúdo. Eu morri falando pra vocês, enquanto advogada, gente, minha produção de conteúdo funcionava muito melhor com possibilidade de conversão em cliente no offline do que no online. Um milhão de vezes mais, quer dizer que eu não consegui clientes no online? Óbvio que eu consegui vários clientes no online, mas no offline, para o tipo de cliente que eu queria atingir, funcionava muito mais. Então eu quero saber de vocês, quantos de vocês já traçaram estratégias? Quantos de vocês já pivotaram? Obrigada.